Vamos namorar Essa é a resposta Então galera, vamos lá levar o Franfran no açaí com a Letícia Olha um do lado do outro aí, né Franfran? E aí Brutinho que você tem antes aí? Agora eu achei Achei estranho porque Franfran disse que só esse Brutinho for se acompanhando Por que? Achei, ele tá me elogiando Os papéis de vocês dizem elogiando, eu não vou levar ele Pois é Então vamos lá pro açaí que eu quero ver ele fazer Pelo amor de Deus, vergonha no meio do povo lá Meu filho, não, não Se controla Vamos lá, vai conversando com ela aí Tá conversando de bojo aí e tal Tá? E aí Letícia? Depois que entrou dentro do carro não deu uma parada Falou o que? Falou, rapaz A Letícia falou que gosta muito de açaí, né? Vamos ver aí Vai pagar a pérola, Franfran? Claro Vai Cadê o dinheiro? Tá na tua carteira Tá em minha carteira? Não é dinheiro Tu não vai levar nem dinheiro, Franfran Tem que ser eu que vou ter que pagar açaí Não é não E por que tu não paga com teu dinheiro? Tá com dinheiro, Marca aí? Tá pra sorte que eu tô com dinheiro aqui E se eu não tivesse, Franfran Eu pago, eu prometo que eu pago açaí pra ele Só se as ideias dele melhorar E se o Marca não tivesse dinheiro aí? Eu tenho aqui minha carteira também, eu só tava dando uma de bobo Então tu paga? Não, eu deixei minha carteira lá Aí pessoal, chegávamos Chegávamos aqui Preparado, Franfran? Oxe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ajuda teu amigo quando passar a vergonha Lógico que ajuda que eu tô dando ele aí E ajuda que eu tô dando ele aí, tá certo? Tá incentivando ele a passar a vergonha E o que rapaz? Eu tô vendo aí que ele é amigo de verdade Amigo de verdade, né? Calma aí, deixa eu subir o vidro aqui Vai, Franfran Calma aí, Franfran Pega na mão da menina e vai lá pra mesa, Franfran Abraça ela Vai Pega na mão dela Mas o que tu acha? Mas o que tu acha? Não vai, Franfran, pega na mão dela e leva pra mesa Vamos Ah, meu Deus do Senhor Olha o carro Vai querer matar a menina? O carro morro aqui, mano Não vai nem puxar a cadeira pra ela sentar Não Você é cavalheiro Eu sabia, eu já ia fazer isso aí, cara Já ia fazer? É, mas eu ia fazer naquela linha, né? Ah Pronto Agora você tem que dar o cardápio Não vou nem falar mais nada, Franfran Você vira Não vai mais ajudar não A conta pode deixar por mim, tá? Ah, pode mesmo? Pode Valeu Cavalheiro tu, hein? Calma Ei, gente Vou até me afastar Com você Eu vou pedir Me ajuda aqui Me ajuda Eu vou pedir os mais caras aqui Só porque o marco vai pra mim Não, também não O que? Não é barco, tá vendo? Não abusa, não Não Vai Vai Ele... Não é pedido que ele... É barco ou o que? Tanto faz Botar 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 Já não sei pedir essas migradas Não é o que? Já não sei pedir essas migradas aqui, não Só chiquei Pé, sabe? Como que é que pede aqui, meu Deus do céu Brutinho Bota Bota É verdade É pra pegar de qual? Vai pegar de qualquer um aí Pede porção Não é porção não Não é porção não Que se fala É verdade Trofão, eu vou embora Tu vai ficar assim Vai embora por ninguém É pra pedir o que? É... É porção, é? Que legal mesmo Eu falei errado? Não sei Vai, vai Descidão E aí? Ah não É da tigela Rapaz Eu quero do menor Esse aqui De... 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 Eu vou pedir isso aqui que eu não como muito. E tu? Tu como muito? Como? Pode pedir. Não, eu quero pagar vocês. Se vocês pedirem, eu estou devorando. Tá comigo só para acompanhar o casal. Eu vou pedir esse aqui. Esse aqui também. E tu, Britinho, também? Também. Três açaí de 250 mielos, certo? É isso aí, certo. Do jeito que eu te ensinei. Agora vai, fala aí os ingredientes aí. Açaí, no meu eu quero açaí. Rapaz, pega cebola. Tá bom, Britinho. Beleza. Eu quero chocobal, isso aqui. Não é não, rapaz. É, fala aí. Deixa a mulher escolher primeiro. É, rapaz. Olha aí, depois é eu. Olha. Eu ponho paçoca. Leite em pó. É quantos complementos? Quatro. Leite condensado e... Não tem ovomaltine, não? Não tem ovomaltine. Foi rápido. Agora é tudo. Eu quero leite em pó. O que mais aqui? Leite condensado também. Eu quero é... Tá rapidinho igual, né? Não, rapaz. Cala a boca, mano. Não tem ovomaltine, não tem ovomaltine. Já não tem ovomaltine, não tem ovomaltine. Não tem ovomaltine. É jujuba. Que que é, mano? Puta com os vitórios pra nós, mano. Eu tenho um novo bagulho aqui com o nome de jujub. Eu vou querer conhecer também o fruta, como é o nome da cara? Que ui? Manan da moral? Não, é... Abaxaque. Abaxaque, isso aí mesmo. Abaxaque o que, rapaz? Abacaxi. Ah, isso aí. Bora notar. Isso aí. Que eu do mesmo, do dele. Rapaz. O que, rapaz? Tudo que tu pediu. Vai dar alguma coisa? Não, só isso mesmo. Vocês aí que você ainda não tem... Não, eu não quero. Só acompanhar vocês. Quero dizer que tu sofre... Fica a moral agora é a hora. Quando chegou a sair aí, ó. O que? Bora, bora. Nas ideias aí agora. Papiá, papiá, papiá. Pera, eu vou lançar a gatada aqui. Tem dois ursos. É por quê? Tem dois ursos. O nome de um é mim beijo, e do outro é mim beijo. O mim beijo eu morrer, eu sou borquinha. Meu beijo. Meu beijo. Meu beijo. Meu beijo. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Meu Deus. O que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Meu Deus. Você não tá agradecido. O que foi? Foi educado, foi romântico. Eu sei das coisas, rapaz. Muito bem. Gostei. Se eu rodar sem modelo... Peração, Brutinho. Perdi a oportunidade agora de beijar mulher. Fala outra coisa. Eu não perdi a oportunidade de beijar mulher. É o quê, Brutinho? Perdi a oportunidade de beijar mulher. Que rapaz, não sei o quê. Eu ia ficar com você modesto aqui, ó. Aí, você dá as ideias? Às vezes, mas eu passo mais aqui do que o meu cidade. Tempo mais tempo aqui. Como que é o nome da tua cidade mesmo? Sou barriga branca. Lá tem uma que é fácil e é fácil. É o quê, mano? Fazer o quê? Lá onde nós mora. É fácil e é fácil. Nossa. Romântico, romântico. Que da hora. Sim, o que foi essa aqui? Puxa ela, não puxa assunto, só eu. É o quê? Eu vou puxar assunto aí com ele aqui. Quer dizer que puxa é ele, né, mano? E aí? Eu tô puxando assunto lá aqui. Eu vou puxar assunto é você, mano. Eu tô puxando assunto lá, mano. Não, mas desde lá eu tô puxando assunto, mano. Só uma coisa boa. É o quê? É o quê? Fala aí de novo, pra escuta aí. Sabia que tinha uma pessoa... Sabia que tinha uma pessoa uma vez na vida que achava... Perguntou pra ela? Se ela achava eu bonito. Acha? Acha? É o quê? Eu sabia que tinha uma pessoa na vida que você achava... Ela é a única. E aí, Bruno, o que que tem? Eu não sei. E aí, Bruno, o que que tem a falar? Para acusar dela, ela precisa trocar de ótica. É mesmo. Então, precisa trocar de ótica, hein? Gocar dos papos é uma coisa. Achei muito. É outra. É outra. Você tem quantos anos? Trinze. Parece que tem quantos anos? Uns dezoito. E agora ele chamou de pé também. Ele chamou de recadu na minha frente. Ele falou que eu mostrei 23. 23? Acredita, mano. É sério isso? É mentira, rapaz. Não, não é mentira, não. Também não é verdade. Nossa. Eu não falei não, rapaz. Falou sim, ó. Ela entendeu errado. Eu disse que parece que tem 15. Você falou que parecia que eu tinha 23. 15, rapaz. Rapaz, seja mais romântico. Olha no olho dela, pega na mão dela, faz um carinho. E eu vou olhar para o olho dela, faz isso. Ela tem óculos. Hã? Como é que olha no olho? Ah, sem entender. Como é que olha no olho? Se tem emoção ali. Pega na mão dela, rapaz. Seja romântico. Então pega na mão agora. Eu tenho que pegar na mão direto, é? Os caras são fracos. Dá uma ideia para ele. Fala aí para ele se eu estou certo ou não. O Marco está certo. Está certo o quê? Seja romântico. Tem que ser mais romântico. Tem que ser mais romântico. Tem que ser mais romântico. Vamos pegar na mão. Tu chamou uma menina para ser romântico. Falou que ela parecia ter 23 anos. Tem que ser mais romântico. Tem que ser mais romântico. Tu parece ser um bebê. Posso cuidar de você? Posso. Fica à vontade, tu. Ah, rapaz. Bem melhor então. Vamos ficar no mal dado. Aí. Tá bom? Não costa mais. Agora eu vou sentar em cima da menina, é? Eita. Meu Deus do céu. Ó. A Marcella, vai. Agora sim. Agora sim. Vou só observar aqui. Obrigada. E aí Letícia. Ela pediu o gingilino dela. É Passa Roca. É Passa Roca. Aou. Gingilino? Tá bem, mano. E aí Letícia? O que é? Ah, essa aí é Passa Roca. Eu sabia. Eu tava enganando ela, tá ligado? Eu não sabia. Pô, vamos ficar aqui no meio de silêncio pra ver o Fra Fraga. Vai. Vamos falar mais nada. Esquece que a gente tá aqui. Finge que tá só você aí. Como é que é isso? Quando eu olho pra cara de um bicudo? Quando eu olho pra cara de outro... Não, esquece não. Uma barata. Quando eu olho pra cara... Deixa ele falar só. Vai. Você joga bola? Joga bola. Joga bola. Joga bola. O que é que é, mano? Ai, como é que eu vou esquecer? Não, tá bom. Vai, vai, vai. Parou, parou. Isso aqui tá com gosto de leite. Eu pedi leite também. Eu ia dizer que ela saí tava com gosto de leite. Fica aí, minha filha. Vai rolar alguma coisa não vai. Hã? Vai rolar alguma coisa não vai. Olha, assim que você é ganhado. Vai! Nisso aí, eu não tô falando nada. Fala alto, pô, fala alto. Vai rolar alguma coisa não vai. Sei não. Sei não. Sei não! Eu não sabia de fato Tu tá em todo o que? Fala alguma coisa Fala alguma coisa Seja direto Seja direto e mais claro Vai, fala logo Ela falou pra tu ser direto Direto como? Vai E falar direto E falar direto Falar direto o que? Você tá igual a doido Seja direto pra ela Fala lá Qual é o objetivo que você quer Fala Se ela vai querer alguma coisa com eu Estou perguntando Tu acha que vai ou não Brutinho? Vai depender dela Fala lá também Brutinho Vai depender dela Vai depender da menina agora O que ela vai falar Tá bom Brutinho Tu ouviu? Agora eu lasco Eu queria que ele falasse algo Pelo amor de Deus Rapaz E agora? Tem que falar algo que você não tem uma arma E eu agora tu vai pra baixo da arma E aí, conversa com ela Eu não perguntei não Eu não perguntei não Eu falei, talvez respondei Eu falei, sei não Eu não sei É, né? Eu pensar no seu caso Vai pensar Eeeh Deixa uma esperancinha Rapaz Eu não tenho Rapaz Eu queria ser mais feliz Um pouquinho Mas por que ela tem que te dar Ela tem que te dar Tu quer receber um sim ou não? Trave um sim Por que que tu acha que é um sim ou não? Por que que tu acha que é um sim ou não? Rapaz Eu sou um cara completo Tu não viu não? Sou um cara completo? Ué, é doido Vamos pro quê? Não tem alguma, hein? E aí, professor? Que eu sou um cara completo Completo de quê? Fala, fala no vídeo Vai, fica à vontade, moço Que? Fica à vontade Saí desse papo Eeeh Sou romântico Não sou? Eu não sou? É Aí eu falei, rapaz É É É Não, não sou abertalhado Oxi Só um pouquinho O que foi? Tá só observando aí Tá só observando aí Ei, Júlio, ajuda ele aí Vai Eu lá pra ele O que que é? Vai, dá as instruções pra ele Vai, dá a minha instrução pra ele É um negócio É falar pra todos Seja paciente Seja mais carinhoso Puxa assunto pra fazer Escuta ele Puxa assunto pra fazer ela lhe responder Não faz ela sorrir Tu tá passando tanta vergonha Que ela só tá rindo Eu não tô vendo ela conversar Não vi um minuto vocês conversando Trocando ideia Sim, agora fica à vontade Vai Vai Conversa Faz ela conversar e não rir Vai 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 Conversa Conversa A gente conversa no Free Fire Com os meninos Vai Conversa A doidinha tirará a bichinha de lá. Seria o que é isso? Olha, ele dizia pra me buscar igual. Começa normal, Franfão. Vamos namorar? Acho que não é tempo certo pra isso não, vim. Não é o quê? Não, é tempo certo pra isso. Não, é tempo certo pra isso, Franfão. É uma forma mais educada, a gente não vai dizer não. É. Eu percebi isso. Eu percebi isso. Franfran, não sabemos não. Fala só pra mim, porque você não tem mudado a ideia. Não tem mudado a ideia, não? Não. Nem um pouquinho? Não, não, eu tenho tempo atrás disso ainda não. Franfran, você foi muito avançado, eu vou te dizer. Não é uma noite direta, não. Cabeça da mal obra. Mano, você é direta, aí foi direta. Não, não tá de ir por aí. Mas presta atenção, qual foi seu erro? Seu erro foi que desde quando você conheceu ela, que você não foi carinhoso, romântico, atencioso, não conversou com ela. Mentira. Foi seu erro, você tinha que conversar. Eu fui com os papos ou não foi? Mas depois você vai fazer uma pergunta dessa, não é? Pois é. Então? Eu fui com os papos ou não fui? Album. Olha aí, o mesmo pesado. É, é só isso. Nascer e meio, porque aluno novo, aluno novo meu ainda. Mas ele recebeu não. Aluno novo, por quê? Recebeu não. Mas ele recebeu não. Não foi, não foi, não rolou nada. Não foi, não foi. Ah, e assim só tem nada. Ah, e assim só tem nada. O papai, que é esse dito é isso, né? Pode. Vou voltar pro interior, tentar com a Josefina, pra gente dar certo. É certo com a Josefina. Mas é com a Josefina? A Josefina já deu dor não, negra. A mulher mais feia do interior. Se der outro, nós desistimos. Pode encerrar o negócio de mulher pra ele. Porque aí ainda dá certo não. A menina tá lá fora dele, ele fala que é negra. Josefina? É mentira, rapaz. Por que ele tá nisso aí, mano? Ah, por que tu tá... Ninguém te quer mais não, por que ele tá nisso aí, mano? Como é que você conversa dessas aí, não tem ideia, não tem nada? Não, não. As conversas tá até boas. Continua treinando meu menino. O quê? Ainda tá gravando. Tô. Bom, embora, demorou demais. Tô com dor de barriga aqui. Ela disse que você é uma pessoa muito engraçada. Só que ele disse que deixou a desejar nos papos. Ah, não sabe o que é papo na vida, não. Bora rápido que eu tô com dor de barriga, rapaz. Bora lá. Hã? Com dor de barriga, cabelo de barriga. Deixe lá que ele fala isso. Deixe lá, tô aqui, não é claro. Isso é pouco que você fala. Peraí, aqui tem banheiro, aqui tem banheiro? Tá aí. Onde é que tá? Aqui, ó. Vem cá. Tem um, é agora, rapaz. Aí, meu. Por que hoje? Querem banheiro, mano. Por que coisa? Oi? O banheiro é ali, ó. Qual que é? Aqui, ó. Vem aí? É. Espera um minutinho aí. Hã? Espera um minutinho aí. Tá. Ele tá falando a sério mesmo, é? Eu disse pra poder esperar um minutinho. Que rapaz. Rapaz, que rapaz. Ele tá falando a sério mesmo, é? Foi lá, você vai esperar um minutinho. E aí, rapaz, se demora, se não demora mais um pouco aqui, menino. Onde é que tá servindo? Rapaz, se não demora mais aqui, Marcal, ia melar teu carro todo, só despedir. Calma, mulher não, fala de novo. Calma, pô, fala lá, que eu não tô entendendo, não. Fala. Se demora mais um pouco, virgina, ia melar teu carro todo, hein? Peraí, é doido. É, galera, cê viram aí. Já estamos indo pra casa agora. O Fran Fran é muito fraco. E aí, Letícia. Muito fraco o quê? Gostou do açaí? Gostei. Gostou e o Fran Fran, deu um não mesmo? Deu um não pro Fran Fran, por quê? Porque ele não dialogou comigo, não conversou. Desde lá, não foi bom nos papos. O Fran Fran depois pra essa. Ah, Fran Fran. Mas esse foi um não permanente ou que pode ser revertido? Ah. É, talvez pode ser revertido. Ó, então, deu um pouco de esperança. Já me deu uma segunda chance. Esperança. Me deu uma segunda chance. Tá, tu tem que mudar. Muita coisa. Muita coisa o quê, Marcos? Ele tá dizendo que eu tô indo a ver, hein? Muita coisa. Ela falou que foi, deu um pouco romântico. Aí, ó. Ele disse que eu tô indo a ver, hein, pô. Para não, para não. Ai, quem tem que dizer isso a ela, não é eu. Então, galera, falou. Se gostou desse vídeo, deixa aí cinquentinha, mil likes. Tamo junto. É nóis. Siga todas as nossas redes sociais que estão na descrição. desse vídeo. Tamo junto, Maré.